Então, a palavra shamana, a raiz dela envolve a ideia de shanti, que é ficar em paz, ok? A palavra shodhana, a raiz dela, envolve a ideia de limpeza, chute, acho que é a raiz dela. Então, quando você tem um, como é o nome daquilo, um tabuleiro, que se você fez alguma coisa lá e ficou grudada de leve, e você passa só a esponja ali, você não precisa do bombril, você não precisa ficar raspando aquilo fundo. Essa ideia de que só uma limpeza por cima meio que resolve, imageticamente vocês podem considerar ela como shamana, ok? Você não precisa de instrumentos muito específicos e você não precisa de procedimentos muito específicos para fazer um shamana. O shamana é uma versão de limpeza mais leve, mais fácil, mais de boa. O shodhana, você precisa ter instrumentos e técnicas específicas para conseguir soltar aquilo. Então, você pega, ferve no vinagre, aí pega o bombril, esfrega, pega o negócio para ficar com a espátula batendo ali embaixo, até soltar aquilo, repete o processo, etc. Vocês conseguiram ver a diferença entre um tabuleiro e outro na vida de vocês? Quando que você precisa de muito mais energia, conhecimento e muitas vezes força para fazer esse processo? Aí a pergunta que apareceu aqui é, Amapachana, não é Amapanchana, é Amapachana. Amapachana é shamana? Então, atenção para a definição. Sempre que você busca acalmar a perturbação de Vatapitikafa no seu corpo, sem purgar Vatapitikafa para fora do seu corpo, isso é algum tipo de shamana. Sempre que você busca resolver a perturbação de Vatapitikafa através da expulsão de alguma quantidade de Vatapitikafa do seu corpo, isso é shodhana. Dentro dessa definição. Como no Amapachana, muitas vezes, na maior parte das vezes, você não vomita nem nada assim, aquilo é shamana. Ok? Então, muita atenção. No Ayurveda, sempre que você vai partir com um shodhana para cima da pessoa, é meio que uma situação de guerra, no sentido de que você vai arrebentar alguma coisa do Vatapitikafa da pessoa nesse processo. Anota aí. Shodhana sempre implica em você aumentar a velocidade do Vatapitikafa dentro do sistema. Ok? Botar a máquina de lavar ou qualquer coisa que seja na função turbo. E nessa função turbo, se você não segura a tampa do liquidificador, o negócio vai para o céu. Ok? Então, o shamana, ele pode ser feito minimamente, de alguma forma. Em gestante, shamana, de alguma forma, pode ser minimamente feito, dependendo da forma como é em criança, recém-nascido, pessoa mais idosa. Porque a ideia do Ayurveda é que sempre, atenção, essa parte é bem importante, sempre que você vai fazer um shodhana, você vai ter que ver se a pessoa aguenta a porrada. Então, gestante, assim, eu nunca vi ninguém dizendo que gestante pode nem fazer um nássia mais forte. Criança mais nova, até uns 10, 12, 15 anos, não pode fazer shodhana. Pessoa mais de idade, não pode fazer shodhana. Mulher, quando está menstruando, não pode fazer shodhana. Ok? Porque o shodhana envolve você aumentar a velocidade de giro do vata. Ok? E para esse giro do vata não explodir dentro do teu sistema, o teu sistema tem que estar que nem a casinha, que o lobo mal chega e pode assoprar e aquilo não cai. Ok? Até aqui? Então, o que a gente chama de medicina ayurvédica, no sentido mais de tratamento de doenças, vira e mexe, quase sempre. Vai envolver algum aspecto de shodhana. O que a gente chama de terapia ayurvédica, via de regra, vai tender a atuar mais pelo shamana. Ou seja, shamana que vai consistir em você saber se alimentar direito, saber ter uma rotina direito, e saber, eventualmente, usar alguns tipos de ervas que ajudam o teu sistema a metabolizar as perturbações de vata, pita e kafa endogenamente, e fazer cocô daquilo, fazer xixi daquilo, fazer suor daquilo, e purgar o excesso de vata, pita e kafa através das excretas. A gente ainda não está aqui entrando num todo conceito que é o amapachana, mas basicamente, a ideia do ayurveda é o seguinte, para você ter uma doença, e não é para você ter uma perturbaçãozinha, ok? É para você ter uma coisa que, no geral, você vai no médico e ele vai chamar aquilo da doença x, ou y, ou z. Para você ter uma doença, Sempre no ayurveda você vai ter que ter pelo menos duas coisas existindo. Um dosha, que é um vata, pita e kafa perturbado, atacando algum dosha, que é um setor fragilizado, que pode ser ou um dato, ou um mala, ou, eventualmente, o próprio vata, pita e kafa. Mas, no geral, vai ser o vata, pita e kafa atacando o teu corpo. Seja o teu corpo transitório, seja o teu corpo permanente. Teu corpo transitório são as excretas. Então, o teu corpo permanente é o que a gente chama de tecidos, ok? Veja bem que, nessa definição, não é obrigatório, por definição, que haja toxina, ama, material não completamente digerido, metabolismo tóxico, etc. No geral, quando a pessoa se machuca exogenamente, do tipo, leva um acidente de carro, etc. Você tem um dosha e você tem um ducha. O mala seria as excretas. Ou, pra gente, por enquanto, o xixi, cocô e o suor, ok? Misturação, nesse sentido, não é o mais adequado chamar ele de excreto, mas que seja. Quando a pessoa tem um acidente de carro, ou qualquer coisa assim, e ele chega no pronto-socorro, ela já tem um dosha atuando, o vata, pita e kafa já está perturbado ali, ela já tem um dosha, algum tecido, alguma estrutura que foi ferida, e você não tem ama ali pra ser tratada. A princípio, por definição, ok? Então, no Ayurveda, você não necessariamente precisa sempre ter ama pra estar doente. Ok? Mas, nas doenças que são nascidas do próprio corpo, quero dizer, coisas que não aconteceu nenhum tiro em você, nenhum atropelamento em você, nenhuma queda, etc. Que são eventos endógenos no geral. Quase 100% das vezes, você vai ter uma intoxicação metabólica. Ok? E essa intoxicação metabólica vai se misturar com o vata, pita e kafa. E a ideia do Ayurveda, e isso é a parte mais interessante do programa de Shodhana, é que você só consegue, atenção, em tirar a raiz do problema pra ela não voltar mais, se antes você tira a intoxicação metabólica, você separa a intoxicação metabólica do problema, você faz um que é chamado de ama pachana, que é um purva karma, é uma preparação pra o processo do que a gente chama de pachacarma. Aí, quando você tem vata, pita e kafa perturbado, mas descolado de ama, você joga ele pro tubo digestivo, e você expulsa ele ou por cima ou por baixo, na forma de vômito terapêutico, ou diarreia, ou os programas de enema. Ok? Só que atenção, sempre esse processo de Shodhana, por definição, sempre, o vata vai estar muito louco, que nem a nossa máquina de lavar ali com pato. Ok? E aí, você vai precisar, depois do processo de pachacarma, fazer um processo de apaziguamento do vata, pita e kafa, mas principalmente do vata, que é o que o Ruguê chama de pós-cirúrgico. Ok? E nesse processo vai ter uma outra coisa, que a gente talvez já tenha conversado aqui, senão a gente vai chegar lá, que é chamado de samsarjanakrama, que é o processo de restituição do Agni. Então, a noção de detox do Ayurveda, é uma noção extremamente elaborada, e te diria bastante bonita, que envolve a ideia de entender que existem dois tipos de intoxicação no sistema. Existe a intoxicação metabólica, que é o que a gente chama de ama, e existe a intoxicação fisiológica, que a gente chama de dosha. Ok? E se você tenta tirar, e a raiz de tudo é o dosha, tá? Se você tenta tirar o dosha, sem tirar a intoxicação metabólica antes, você meio que faz força, estressa o sistema, raspa ele, mas ele fica grudado. Então, no sentido que a gente falou, lá do nosso tabuleiro, com o negócio grudado. O processo de você pegar aquilo e jogar um vinagre, uma água, botar no fogo pra ferver, e você soltar aquele grosso dali, de alguma forma, é o Amapachana. Ok? No momento em que você pega, sei lá, espátula ou qualquer coisa assim, que você tá fazendo uma força, que aquilo já tá amolecido, e você consegue soltar, de alguma maneira, aquilo é equivalente ao Shodhana. Ok? Mas existe uma ordem, não adianta você ficar fazendo força, e depois botar o negócio. ou reagente químico. Ok? Então, esse conceito de Shodhana, no Ayurveda, é o que é a ideia da medicina ayurvédica, no sentido de tratar doenças. Porque no ocidente, infelizmente, a palavra medicina tá aí associada à ideia de tratar doenças. Médico é aquele que, pra gente, na nossa cultura, trata doença. Confere? é uma afirmação absurda. Então, nesse sentido de tratar doenças, o Ayurveda tem todo um processo, que aí são vários Shodanas diferentes, por isso que eles são chamados de Pancha Shodhana, ou Pancha Karma, como ficou mais conhecido. E isso ajuda você a purgar a Vata Pitcafa de diferentes formas, isso é todo um aspecto. Mas o ponto central é o seguinte, sempre que você chega a um ponto que você faz o Amapachana, você faz o Shamana, e a doença, você só trata os sintomas, mas ela fica reaparecendo, isso pra nossa cultura é o que vai fazer a diferença. Sempre que você consegue tratar os sintomas, mas você não consegue tratar a causa, significa que você precisa sair da abordagem de Shamana e ir pra abordagem de Shodana. Ok? Então, sempre que você tira o problema da superfície, mas você não consegue acessar a bomba lá embaixo, significa que aquele procedimento não foi completo. Então, muitas vezes eu atendo pessoas, sei lá, com psorias ou qualquer coisa assim, e dentro da minha abordagem de atendimento, eu procuro ficar fazendo um Shamana com ela pra diminuir o tamanho do problema. Pra ficar só o tamanho do problema, que se ficar o Shodana que vai ter que tirar, e no geral eu procuro mandar essa pessoa pra ainda. Ou qualquer coisa que seja. Mas a ideia é, o Shamana, em algum grau, vai ajudar o Shodana. No sentido de fazer uma Pachana, etc. e tal. Mas muitas vezes o Shamana, por si só, não é tudo que o Ayurveda tem pra dar conta. Eu disse intoxicação metabólica, que é o conceito de Ama. Ok? Que existe um material alienígena no teu sistema. E existe a intoxicação fisiológica, que é Vata, Pitikafa, funcionando enquanto Dosha. Ok? Então a ideia do Ayurveda é que quando você vai desintoxicar, vai fazer o detox da pessoa, você precisa de todo um processo, que é a preparação, você ajudar o Agni dela a fazer com que aquela Ama fique um pouco mais solta no sistema. Menos grudada, menos aderida, por isso que essa imagem do lado tabuleiro com treco grudado é muito boa. Ok? Você precisa soltar a intoxicação metabólica do sistema e jogar ela pro tubo digestivo. Pra quando você tirar o Vata, Pitikafa, através do tubo digestivo, tem o caso de furar a veia também, né? Com a sanguessuga ou com a perforação da veia, tirando sangue. Mas, no geral, o sistema vai ser purificado ou pela boca ou pelo ânus. Ok? E a gente não tá entrando aqui em todos os detalhes do Vamana, Viret, etc. e tal. Mas o ponto é, existem casos onde a terapêutica Ayurveda, no sentido de que a gente estuda aqui principalmente, não é suficiente. E nessa hora a gente deveria passar para o degrau do Shodhana, que é o que a gente provavelmente chamaria de médico Ayurveda na linguagem ocidental da coisa. Ok? Só que, como a gente tava conversando antes, mesmo para quem fez medicina no Brasil e é um médico reconhecido pelo CRM, etc. e tal, mesmo nessas situações, existem contestações se a pessoa pode fazer os procedimentos mais médicos do Ayurveda no Brasil. Não tô dizendo que é proibido, mas eu tô te dizendo que isso também não é uma questão trivial. Ok? Então, nesse sentido, dentro do linguajar que a gente tá colocando, no Ayurveda no Brasil só é suficientemente autorizado a prática terapêutica do Ayurveda. A prática médica do Ayurveda é muito cheia de zona cinzenta, do ponto de vista legal e etc. Ok? Ficou clara a diferença entre Shamana e Shodhana? Lembrando, o verso é Existem dois tipos de abordagem terapêutica no Ayurveda. Uma é a purgativa, outra é a pacificadora. Ok? E tudo no Ayurveda que existe... Ah não, é samasada. Tudo que existe dentro de terapêutica no Ayurveda vai ser incluído ou na categoria de Shodhana ou na categoria de Shamana. Perguntas? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namaste. Namaste. Shantihi Hariyond Shantihi